O Jornal da Justiça está de volta e a gente começa hoje uma retrospectiva do que mais importante aconteceu no Judiciário em 2013. E na primeira reportagem vamos mostrar as audiências públicas realizadas no primeiro semestre no Supremo Tribunal Federal. Essas audiências são oportunidades de ouvir não apenas a sociedade civil, mas os integrantes dos demais poderes e também os especialistas nos diversos temas que são alvo de questionamento aqui no STF. As sete audiências públicas realizadas durante o ano de 2013 no Supremo Tribunal Federal permitiram um esclarecimento de questões relevantes sobre temas relacionados a ações diretas de inconstitucionalidade e recursos extraordinários que chegaram ao STF. Em fevereiro, a regulamentação da TV por assinatura no Brasil foi discutida por entidades que defendem e por outras que são contrárias aos itens da nova lei que regulamentou o setor em 2011. A Agência Nacional do Cinema, a Ancine, que vai regulamentar e fiscalizar as operadoras, se posicionou no sentido de assegurar uma maior programação de conteúdo nacional. Até o surgimento da Lei 12485, o conteúdo brasileiro, as obras brasileiras, os filmes brasileiros eram estrangeiros em seu próprio território. Não tinham acesso às televisões, não tinham acesso aos canais pagos. Nós passamos a ter uma presença maior de conteúdo brasileiro na televisão, passamos a ter canais brasileiros dedicados à programação brasileira e esses conteúdos trazem uma maior diversidade, maior pluralidade para os cidadãos, de tal modo que nós, como assinantes, os cidadãos, passamos a ter mais acesso a mais conteúdo nas nossas televisões, ou seja, mais diversidade. No mês de março, aconteceu outra audiência pública. O tema? Os efeitos dos campos eletromagnéticos sobre a saúde e o meio ambiente. 21 especialistas foram ouvidos na ocasião. O ministro Dias Toffoli convocou a audiência para ter uma visão mais ampla a respeito do assunto. As informações podem ajudar no julgamento de um recurso que chegou ao Supremo e discute se é preciso reduzir ou não a radiação do campo magnético em linhas de transmissão elétrica. Nessa pesquisa, em relação às crianças que tiveram óbito em razão de leucemia e residiam próximo a linhas de transmissão, foi feita a medida no nível de radiação? Foi. E não diferiu da medida feita nas crianças falecidas por outras causas de morte. Um mês depois desta audiência, outro debate. Desta vez foi sobre as queimadas em canaviais. O ministro Luiz Fux é o relator de um recurso extraordinário em que o Estado de São Paulo questiona uma lei do município de Paulínia, que proíbe queimadas nas plantações de cana no processo de colheita. Os dois lados da questão foram abordados pelos expositores. O Estado de São Paulo, a gente tinha em 2006 cerca de 30% da área sendo colhida sem uso do fogo. Hoje o sedado já está chegando perto de 70%. Isso em curto espaço de tempo. Então é uma tendência isso cada vez mais e o uso do fogo ficar colocado em alguns lugares e casos excepcionais. As propriedades agrícolas são tão pequenas que a gente não consegue que essa máquina trabalhe. Então ou nós temos que grupar esses produtores, que a vida inteira souberam que cada um por si e Deus por todos, de uma hora para outra se juntar 50 produtores para trabalhar juntos para se manter na atividade. Então é uma dificuldade extrema e um custo altíssimo e que demanda uma tecnologia que a gente não detém ainda. Em maio, um tema polêmico foi levado para a audiência pública, as condições do sistema penitenciário do Brasil. 33 instituições públicas e privadas, além de autoridades, puderam apresentar diferentes pontos de vista sobre o assunto. O ministro Gilmar Mendes foi quem convocou a audiência. Ele é relator de um recurso extraordinário que chegou ao STF. No recurso, o Ministério Público do Rio Grande do Sul questiona uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que determinou o seguinte, enquanto não houver vaga no sistema penitenciário para um condenado em regime semiaberto, o preso poderá cumprir pena em prisão domiciliar. Para o MP, a decisão é inconstitucional. À medida que réus condenados por roubo qualificado, por homicídio, possam cumprir a reprimenda penal em casa, há uma grande sensação verdadeira de impunidade. Nós entendemos que, por tipo deletivo, se o sujeito é não reincidente ou é primário, enfim, há uma série de critérios que o juízo da execução tende a avaliar caso a caso e diante da circunstância concreta que eles tiveram diante de si. O ministro considerou que os relatos contribuíram bastante para analisar todos os pontos de vista. Nós tivemos aqui dois dias, três sessões de debates extremamente enriquecedores sobre o sistema prisional e todas as suas implicações. Amanhã você vai assistir as audiências públicas que o STF realizou no segundo semestre de 2013.